Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Tutis, 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 quero ver Tutis, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Quero bem Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo a pantom, em casa é gostosinha Mas fora bato de vergonha Quero bem Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Quero bem